Bom, eu comecei a programar com 12 anos, aos 14 fiz os primeiros sites, aos 16 montei a primeira empresa, foi um aplicativo móvel, o primeiro da América Latina, aos 18 montei uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil, depois fundo de investimentos, fundei a Startup Farm, foi a primeira aceleradora para as startups digitais no Brasil. O ambiente de empreendedorismo no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil nos últimos anos, ele se organiza num sistema, num ecossistema, a gente tem muito movimento acontecendo. Cada dia num lugar, falando com um empreendedor diferente, que tá fazendo um projeto num mercado diferente, resolvendo um problema diferente, e isso traz muita riqueza, né, de informação, de conteúdo, de entendimento do mundo. É um equilíbrio difícil mesmo, o empreendedor, ele não pode ficar só dentro de casa, no escritório, fazendo a solução isolada do mundo, mas também se ele ficar só lá fora, olhando pra tudo que tá acontecendo e não voltar pra gerar o produto, não vai funcionar. Tchau! 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 Obrigado.